Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, este é o canal Prodicário Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho aí embaixo, já te inscreve e também não esquece de deixar teu like, que isso é muito importante pra gente tá fazendo os nossos vídeos. Bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo aqui, a maré afundiu galera. Quem lembra dessa maré aqui, já teve vídeo sobre ela aqui no canal. Bom galera, mas aí eu acho que uns 15 dias atrás, eu e meu sogro, a gente tava dando uma volta com essa maré aqui, que é do meu congunhado, e ela tava com barulhinho, a gente foi dar uma olhada nela, que ela tava rajando um pouco né galera. E quando vê, de repente, o motor tava aí uns 2, 2.500 giros, bem devagarinho assim, na cidade mesmo. Quando vê, travou o motor galera, do nada, do nada. Tava só rajando, não tinha grandes barulhos. Mas, aí acompanha a saga, aí aconteceu muita coisa aqui galera. Bom, aí puxamos a maré aqui pra minha casa, e aí eu falei pro meu sogro, vamos ter que dar um jeito de destrancar esse motor aí. Mas, aí passaram uns dias, aí, e a maré acabou ficando esquecida ali, eu falei, não, mas vamos dar um jeito agora. Aí eu peguei a Zafira, que a Zafira tá aqui agora, pra gente começar a reforma dela né galera. Encostei a Zafira na frente da maré, e dei mais um gás na bateria dela né, fiz uma ponte entre a Zafira e a maré. E fui virando arranque. Bom, aí o arranque tava, não mexia nada o motor, tava trancado, trancado, tentei também mexer lá no virabrequim. Não consegui virar o motor. Aí eu virei um pouquinho, fui batendo chave, batendo chave, batendo chave. E o arranque só, só dava aquele estalo, tá, tá, tá. Até que uma hora, o motor deu uma giradinha, ó, vai destravar. Aí o meu sogro acelerou mais lá a Zafira, e eu consegui destravar o motor da maré. Só que o motor ficou daquele jeito, vejam aí galera. Barulho lá de baixo, cara. Marca teu ouvido ali, Marca teu ouvido aqui, ó. 5 horas o barulho, olha aí, ó. Olha, eu vou fazer... Ó, diminuiu. O que ele fez? Que nem tu com a chave, no motor. De que o barulho, olha aí, ó. De, hein, de. Bom, galera, vamos fazer aqui então um teste extremo com o Militech. Será que o Militech vai fazer alguma coisa aqui com o motor que tá condenado? Então vamos ver se o Militech aqui vai fazer alguma diferença. Sinceramente não espero muita coisa aqui, mas pode ser que ajude. Bom, então está aqui o tubo do Militech, lacrado, ó. Vamos abrir aqui a embalagem. Vamos adicionar aqui então. Ao óleo do motor. Vamos ver se vai fazer alguma diferença no Militech nesse motor aqui. Bom, galera. Estou bem nervoso aqui de ligar esse carro. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês podem ver aí, a bateção está grande, galera. Fumou. Fumou agora? Fumou agora, né? Ó, eu tenho o Militech aí. É, infelizmente, o motorzinho na maré aí, bateu mesmo, galera. É, eu sei que não tem nada a ver o Militech, não é feito para uma situação extrema dessa. Eu só não sei se vai prolongar um pouquinho mais a vida desse motor, né? Ó, até parece agora que diminuiu a bateção do motor, ó. Diminuiu bastante agora aqui o barulho da batida, né? Mas, sinceramente, eu estou com muito medo até de andar com esse carro aqui. Porque, caso ele agarre de novo aí, pode ser que o problema seja mais sério, né, galera? E aí fica mais caro o serviço. É, se tu está com o carro aqui, com o motor desse jeito aqui, o negócio é não andar mais no carro, parar o carro, porque é melhor tu fazer o motor do jeito que está aqui agora, do que esperar, é, quebrar um bloco aí sim, aí o problema vai ser muito maior, galera. Bom, galera, é lógico que o motor não vai parar de bater por causa do Militech, tá? Eu não tinha essa esperança. É, o produto não foi feito para isso. O produto foi feito para o motor não agarrar. A batida agora diminuiu aí, eu vou dizer assim, ó, 90%. Tá só uma rajadinha, quanto, quanto. Mas, se eu acelerar, eu acho que ele vai voltar a rajar. Vamos ver, eu vou dar uma aceleradinha. Bem de leve. Ó. Eu não sei se é efeito do Militech, mas alguma coisa aconteceu aí que ele diminuiu um pouco a batida. Mas isso aqui, com certeza, aí embaixo, bronzina, bronzina foi pro saco, galera. Ó, o barulho da amareta é igual desse trator aí, ó. É uma pena, galera. É um baita de um carro com isso aqui, bem cuidado. Olha aí o painelzinho, tudo zeradinho, novinho, arzinho gelando. Infelizmente, é pior que amante mesmo, galera. Vocês estavam certos. Bom, mas aí confirmou, então, o que muita gente fala, que a maré tem um motor de vidro. É complicado, galera. Essa maré é com todas as manutenções, super bem cuidada. Aconteceu isso, é complicado mesmo. Mas, eu conversando hoje aqui com o meu concunhado, que ele é o proprietário da maré, me disse que, a princípio, ele vai fazer o motor dela. Mas, se ele fizer, vocês podem ficar tranquilos, que a gente vai acompanhar aí. Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo. É nóis! Tchau!